E aí pessoal, o Portis Trader aqui e olha só, a abertura do mercado de hoje é fantástico com os métodos que eu vi explicado em algumas aulas atrás sobre o pullback de gap. Primeiro de tudo que no mercado do dia anterior, no pregão de ontem, a gente já veio deixando fundos mais altos de uma grande presença de venda logo na abertura do pregão de ontem. Perceba essa queda aqui do índice direto e após isso a gente também teve aqui a nossa linha de tendência de baixa direta formada, indicando que realmente a ponta vendedora está demonstrando mais força e a ponta compradora deixando apenas sinais de sombras acima dessa LTB. Então na verdade quando o mercado abre em gap de baixa, a gente já sabe que a maioria dos gaps vão tentar fechar. Porém, existe também a possibilidade do pullback de gap, que é exatamente quando a gente para entre o fechamento e a abertura do pregão, ou seja, na metade do gap e começa a descer de novo. Se você puxar o fibonacci aqui, você vai ver que se a gente puxar o fibonacci lá de cima, do fechamento do pregão do dia anterior, até o mínimo aqui do dia, no caso da abertura, antes da gente começar a subir, você percebe que a gente voltou exatamente nos níveis de 50% e também de 61.8% do fibonacci justamente antes de fechar o gap. Ou seja, não feche o gap, volta na metade dele e a partir daí você já sabe, resistência, você precisa de sinal de força de venda e a partir disso o seu alvo vai estar sempre nos próximos fundos. É muito importante que você entenda essas formas de operações logo na abertura, porque realmente a abertura é onde você vai ter mais chances de realmente capitalizar o dinheiro, é onde você vai ter mais chances de realmente entrar em trades que geram resultados no mercado. O gap está aqui, certo? Isso aqui é o gap, isso aqui é o espaço vazio, a gente volta exatamente na metade dele e aí vem com força de venda e aí você vende como sempre, stop abaixo, alvo, stop acima, alvo sempre nos fundos e a partir daí corre sempre para os gains, porque o principal do mercado é que você tem que estar sempre a favor dos movimentos principais que ele vem trazendo. E a gente percebe que a gente estava em queda desde o dia anterior com muita força de venda e a partir daí você aproveita essa leitura de mercado e vai com tudo junto com outras pessoas que também estão vendendo. Isso aqui tudo é sinal de venda e a partir disso você não está sozinho no trade, vai junto com a massa de pessoas e capitaliza nessas operações. Olha só, se você gostou da aula de hoje, deixe seu joinha aqui no vídeo, eu sei que muitas pessoas gostam de operar o pullback de gap que eu havia ensinado algumas aulas atrás, então é só procurar aqui no meu canal que você vai encontrar, deixe seu joinha então aqui no vídeo se você curtiu a aula de hoje, se você conseguiu ganhar dinheiro com essa queda do mini índice e também se inscreve no canal, passamos das 16.200 pessoas, então faça parte da nossa comunidade de Daytraders aqui no YouTube, um dos melhores canais que você vai encontrar sobre análise gráfica, você pode até procurar outros por aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse aqui, então se inscreve para receber sempre as atualizações de quando eu postar uma aula nova. Olha só, 10xGains, super treinamento, 6 dias de imersão total no mundo do Daytrade, 6 dias de aula onde você vai aprender scalper, análise gráfica, price section, muitas coisas que realmente fazem a diferença na hora de você apertar o botão e ter consistência, ter a confiança e ter a segurança de apertar aqueles botões e realmente entrar nas operações, né? Então no 10xGains é 100% online, 100% grátis, você vai receber todo esse material de forma gratuita. O link para você se registrar está aqui abaixo na descrição desse vídeo, então é só clicar aqui abaixo e se registrar, 100% grátis, 100% online. Olha só, deixa o seu joinha aqui no vídeo se você gostou dessa aula, pullback de Gap funcionando mais uma vez perfeito e também se inscreve no canal aqui e vamos que vamos para mais games. Sucesso!